Ninguém é supernome, Deus não te vestiaça, não leve em teus homens, além do que Ele te deixou. O mundo é natural, a carne é mortal, é a realidade pra chegar no ideal. O inimigo luta pra você deixar na cruz, sem ela ele sabe que você negou Jesus. O peso da tribulação não pode comparar com o peso da glória que o céu vai revelar. Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida, Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. O calvário declarou com o sangue de Jesus para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz, sua medida é um preço de equilíbrio pra você. Hoje você não entende, mas fingirá saber que as pegadas de Jesus é o mapa do tesouro. Deus tem recompensa pra você. Crução, responsabilidade do fiel. Não despreze a sua cruz, não despreze a sua cruz, ela tem sua medida, Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a força e a fraqueza de um pecador. No calvário declarou com o sangue de Jesus para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz, não despreze a sua cruz, a medida é um preço de equilíbrio pra você. Hoje você não entende, mas fingirá saber que as pegadas de Jesus é o mapa do tesouro. E o Deus tem recompensa pra você.